Bom, meus amigos, finalmente estamos aqui para concretizar o final de Pixelmon Rivals, Pokémon Rivals, Pokétudo Rivals. Foi uma série que, como a gente já relatou várias vezes, deu diversos problemas, mas aos trancos e aos barrancos estamos aqui. E eu sei que tem muita gente que não queria que a série acabasse e tal, mas toda série tem que ter um final, todo filme tem um final. Pode ser que o final seja indefinido, mas tem um final, até lançar um outro para eles ganharem mais dinheiro, mas sempre tem um final. Enfim, gente, se você ainda não é inscrito no canal do pessoal de todo mundo aqui, de todo mundo, se inscreve aí, link na descrição, é só você clicar no título caso você esteja vendo com o celular. E todo mundo aqui posta vídeo todos os dias, vão ter as novas séries que aí estão por vir. E é o seguinte, Pokémon Rivals foi aquela série onde tinha o Team Blast, que é o meu time ali, e o Team Aqua, que acabou sendo o time da Laura. Não foi um time que, tipo assim, eu escolhi cada membro do meu time e a Laura escolheu o dela. Foi um sorteio e os times foram sorteados. Então, o mapa que fosse assim acabou sendo assim, não foi, amor? Uhum, sim. Mas uma pergunta que não quer calar, você tomou a decisão que eu te perguntei, e quem é que vai batalhar uma vez mais? Que isso? Não. O Space. Que isso? Uhum, uhum, uhum. A Laura tá jogando a responsabilidade pro Space, hein, por que a Marcia escolheu ele, né? Porque o Space, ele é o que mais entende Pokémon, e eu não ia ser a ponta de colocar eu, né? Uma resposta sem Space. O Space entende, mas é daquele jeito, e o Monteiro eu não sei. Eu acho que se o Monteiro eu comuniquei três vezes com ele aqui na série de Pokémon, foi muito. Então, eu escolho o Space. Você escolhe o Space. Sim, pra você ter ideia, eu não sei nem que Pokémon o Monteiro tem. Então, assim, eu não ia escolher ele, porque eu nem tô sabendo o que tá acontecendo. Aí, rapaziada, pega o troféu aí da Team Blast aqui. Até ontem. Ele também, né? Ah, é o que você tá falando, o outro capturou o Pokémon que o João tinha. É, foi outro ali, ó. E o Mirotelê aqui, ó. Virou bagunça, virou bagunça. Amor, pra você ter noção, até ontem o Luke tava com Pokémon level 70. Cala a boca. Eu sei, gente. Toda a equipe teve problema, gente. Toda a equipe teve problema. A gente entende isso. Sim, sim. Mas como Pokémon Revals é uma série em grupo e times, porque tem, teoricamente, virou o meu time e o time da Laura, né? Porque vocês já criaram essa rivalidade, porque eu era o líder daqui, a Laura era o líder de lá. Enfim. Mas como que vai acontecer, como é que vai funcionar a nossa grande final? A gente tem cinco pessoas aqui pro meu time e tem quatro pro time da Laura, só que o Space vai batalhar duas vezes, porque ficou faltando uma pessoa que começou aqui com a gente. E como que vai funcionar? Cada um vai batalhar com uma pessoa do outro time melhor de três. Como assim mesmo? Nossa! É melhor de três, hein? Vocês não... Vai ser melhor de três como assim? Por exemplo, vai ter o sorteador lá, que só o Team Aqua vai sortear, porque tem o nome de todo mundo de Team Blast. Aí vamos supor, o Wes sorteou eu. A gente vai fazer uma batalha melhor de três. Se o Wes ganhar duas, um ponto pro Team Aqua. Aí, como tem cinco batalhas, um time vai ficar... O time que ganhar o máximo, o mínimo de pontos que pode fazer é três, e o outro é dois. Então, tipo assim, o time que teoricamente fizer três primeiro, ganha e depois... Ah, tá. E é isso. Entendeu, amor? Eu entendi. Ah, mano. Todo mundo entendeu? Sim! Sim, mano! É que eu perguntei pra Laura, porque ela saiu correndo. É que eu fui ver o Incineno Arca, linda. Bom, então, Murr, se você quiser ser a primeira, ou que alguém seja o primeiro, vai ali no sorteador. Sabe quem quer ser o primeiro? Escolha o montão mesmo. Olha isso, olha aí. Primeiras damas. Onde que é o jogador? Onde que é? Ali, ó. Ali, ó. Que? Xiii! Agora que você caiu. Quem caiu? Quem caiu? Quem caiu? Quem caiu? Acha a poquinha dele, mano. Quem caiu agora? É alguém daqui? Eu, 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 eu. Ué, mas alguém tá aqui, não é? Tem que ir. Não, ai, o último foi. Você deu nada, suco. Ai, meu Deus. Ah, tá, é só. Luke! Ixi! Ai, que arroba! Eu vou pegar a mão. Luke e você. Space contra mim. Tessive contra Monteiro. E Rick contra... Contra o Wes. O Wes, exatamente. Então ficou definidas, sim, as batalhas. Eu tô temendo. É, após as batalhas de todo mundo, a gente, nós vamos nos reunir aqui. Eu não quero, eu quero que ninguém fale depois em call, tá? Só simplesmente acaba a batalha. E depois a gente vai ver qual time ganhou, combinado? Combinado! Então, gente, uma boa sorte a todos e vamos para a batalha. Ah, ó, vou lembrar mais uma vez as regras aqui. Não pode nenhum movimento Z, tá? Vocês sabem o que é o movimento Z. Nos itens ali do Pokémon pode usar, tipo, tudo. Não pode usar Max Revive. Eu tinha colocado que podia Revive, mas não, porque já é melhor de três, então. Nenhuma poção, nada do tipo. Só pode usar os itens de combate, que quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Mas tem os itens de combate ali. E é melhor de três, então aquele que ganha duas... Pode. A não ser que você tenha um charnet de recover, né, TC? Aí é comigo mesmo. Eu tenho um Glasgow de recover, mano, é raro. Não pode recover? Não vai ter batalha final, então? Não. Essa que é a graça. Você depende dos membros do seu time. Vai ganhar sorte, Laurinha. Não tô vendo graça, não. Eu não tô achando nem um pouquinho de graça. Só foi o GG Team Blast. Mas é isso, gente. Melhor de três... Melhor de três é aquele que ganha duas primeiro. Ganhou um ponto pro seu time. E é isso. Boa sorte a todos. E valendo. Beleza, Monteirinho. Vamos lá, então, pro nosso duelo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eita. Já jogou. Já jogou. Monteiro... Eu não gosto do tecido. Monteiro... Nossa! Eu queria explicar. Tá ligado, né, Monteira? Dá pra explicar que ele tá ligado. Tá ligado, né? Tá ligado. Olha lá, olha lá os caras. Puxa, eu fui lá. Monteiro... Eu fiz de mega. Eu não consegui expectar. Ai, caramba. Eu tô expectando aqui. Eu não consegui expectar, velho. Não dá, não. Meu Deus. Nossa! Vai, Monteirão! Calma, calma, aquele famoso ataque. Ixi, ixi. Aquele famoso, aquele famoso. Aquele famoso. Olha onde vai. Calma. Ah, não! Calma. Calma, Tecival. Ah, não. Gente, o Fico ali. Ah, eu não consegui expectar. Vamos, TT, vamos, TT. Eu também vim aqui expectar. Nossa! Que isso! Tecival, foquinha. Foquinha, Tecivi. Ixi, foquinha. É o que te falei. Vamos lá. Ai, caramba. Ixi! Ai, meu Deus. Viu de mega. E tem hit kill, molecão? Ah, mas você não, hein? O cara meteu no Prime grandão. Tô ferrado. Relaxa, foquinha, aguenta, foquinha, aguenta. Calma. Ah, mano. Hit kill! Boa, moleque! Tchau! Boa, moleque! Agora o Monteiro tá representando. Vai, Monteiro! Vai, Monteiro! Vamos aí, TT. Vamos aí, TT. O coração bate por ti. Mano, o que é isso, velho? Que que é isso? Calma, gente. Vai, Grouda! Vai, Grouda! Ah, mano. Vai, Grouda! Meu coração bate por ti, Monteiro. Eu morri. Boa, moleque. Agora é a hora, mano. Eu tenho cinco Pokémon ainda. Tá, tu? Eu tenho cinco Pokémon. Agora é a hora. Ele tá sem o negócio dele. Vai, mano. Que isso? Que isso? Eu tenho cinco Pokémon. Calma. Easy, 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 Tessivi. Calma. Que isso, velho. Monteiro, tem que saber usar. Ah, eu tenho, né? É o Xernius. Calma. Calma. Ih, Meguinha. Eu tô gravando, mãe. Calma aí, calma aí. Esse Pokémon vai ter que saber usar, Monteiro. Vamos lá. Boa, Tessivi. Ah, mano. Que isso? Boa. Na próxima vai. Na próxima vai. Ah, não vai. Boa, Tessivi. Não vai ter cinco. Pera. Ai, recuperou. Meu Deus. Que isso? Não, pode mais um. Só o lado. Dá pra aguentar. Ah, não dá não. Não dá não. Não aguenta não. Aguenta, 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 aguenta. Eu morri perdi. Vai agora. Meu Deus. Não. Não aguenta, mãe. Que boa. Pera. Pera. Ah, não. Tchau. Você não colocou o Swampert, não. Você não colocou o Swampert, não. Ah, mano. Não tá dando tanto dano. Ah, moleque. Boa. Ai, caramba. Ainda tem mais duas, Tessivi. Tessivão, vamos ter que empatar agora, velho. Monteiro, se você ganhar essa, fechou. Acabou. É um pouco pra gente. Resfria o coração. Resfria o coração. Jão, Jão, Jão. Não tem um Pokémon melhorzinho que o Swampert? Não, o Swampert é bom, Laura. Só que ele usou errado. É isso. Não, mas ele ganhou o Swampert. Mesmo assim. Ô, os caras tão com dois, três lendários, velho. Eu só tô com um lendáriozinho aqui só. Que isso? E agora de quem é? O cara tá full lendário. Calma, a gente vai acabar com calma, Monteiro. Pera. Tessivão. Vai. Vamos aí, vamos aí. Eu não posso fazer nada, Tessivão é teimoso. Não, ajuda aí, Jão. Aceita, ajudinha. Gente, pra vocês que querem expectar, é só mirar no personagem. É, exatamente. Não com o Pokémon. Dá pra expectar aqui sentado. Respecta no... Você mira na pessoa. Ah. Olha o cara. Boa. Vou parar lá em cima. Não, boa nada. Boa nada. Boa nada. Ah, pera. Ah, moscou muito, mano. Moscou muito. Mata esse vão, mano. Boa. Foi. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Deleta, deleta, deleta. Deleta, deleta. Não vai me ver, troca. Calma aí. Vamos lá, deixa eu ver. Tira, ele vai trocar. Eu confio, moleque. Vamos. Nossa. O que é isso? Oh, segurou de vida. Essa doeu. Mas você também trocou duas com meia dúzia também, né, velho? Ah, moleque, você vai me... Nossa, por que ele mega evoluiu com um de vida? Exatamente, exatamente. Ah, não, mas mesmo assim, deixa a mega evolução deixar mais forte. Só não entendi por que ele jogou um pokémon de aço e um pokémon de fogo. Ah, hein. Que teoricamente tem ataque de fogo. Mosquei, moscou. Moscou, moscou, moscou. Calma. Relaxa, Tessive. Fica tranquilo, Tessive. Relaxa. Meu Deus. Tá sete a um, tá sete a um Brasil e Alemanha, mano. Ih, que boa. Ih. Que é o Deus. Oh, não acertou, mano. O bicho errou o golpe, velho. Ah. Boa, moleque. Tessive, deixa eu só te contar um segredo. O Groudon, ele não é fogo, ele é terra. Ai, ferrou. Mas aí, Jocinho. Mas aí. Mas é que não adianta nada, ele já fez a cagada. Será, João? Calma, Jocinho, tá desmerecido. Mano, olha isso, velho. Meu Deus. Eu confesso, esse surfquake é chato. Eu confesso. Foi que não levou. Ah, mano. Ô bicho chato. Vai, moleque. Já era. Ô bichinho chato. Pera. Pensa com a cabeça, Monteiro. Não. Monteiro, sua alma. Mas aí, meu Deus. Vai, vai. Ele moscou também, mano. O bicho atacou o primeiro, velho. O bicho atacou o primeiro, mano. O Tensivo, esse aí é bom contra o Mewtwo. Só sabe usar. Não tem, não. Ah, mano. Ele é bom. Boa, boa, moleque. Ele é bom. O que? É isso, moleque. É isso. Boa, moleque. Boa, moleque. Jogou que sabe. Jogou que sabe. É o último, Monteiro. Ah, o Monteiro ganhou. Jogou que o Tensivo está fora da família L, hein, galera. Eu estou fora da família L. Jogouzinho, vai voltar agora para recuperar esse ponto. Você fez o melhor que você pôde, Tensivo. Jogouzinho, Tensivo. Tchau. Falou, galera. Até mais, até mais, mano. Falou. Falou. Pode ficar, Tensivo. Eu vou voltar para vocês. Gente, estou voltando aqui, mano. A internet caiu, mas... Mano, esse foi o vídeo. Eu realmente não joguei muito bem. Faltou um pouco de conhecimento, de experiência, né? Realmente não me dê banho dessa vez. Mas não tem problema, apesar de quem sabe numa próxima série futura eu vá melhor, entendeu? Mas, enfim, espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like que é muito importante. Mano, lembre-se, vai ter novas séries aí por vir, beleza? Mas muito obrigado para quem acompanhou a gente até esse episódio, até essa série finalizar, tá ligado? Mas, enfim, o Instagram está na descrição. É novo aqui no canal. Já se inscreve, ative o sininho e segue no Insta, beleza? É isso. Um grande abraço. Falou e até o próximo vídeo.